E num jogo difícil, disputado, que valia a vaga, tinha que sair um gol chorado. Foi o gol do Luquinha, né Luquinha? No finalzinho? Sim, graças a Deus. Pude trabalhar bastante ali pra fazer o gol da partida, né? Fico muito feliz e dar parabéns pra toda a equipe aí. Você prefere marcar gol no comecinho do jogo ou no finalzinho, como foi hoje? Ah, no finalzinho é mais gostoso, né? Não dá tempo de reação do adversário, né? Uma bola inesperada ali, que eu acreditei, tirei do zagueiro e chutei de esquerda. Praticamente com gol vazio. Gol vazio. Agora já pensar na próxima fase, fechando aí o ano com o título, seria ótimo, né? Sim, o título seria ótimo, né? Com a dedicação da equipe, entronando todo dia, toda terça e quinta, né? E vamos aí, buscar. Já tem uma previsão de quem será o adversário nas quartas de final? Ainda, particularmente, não sei o adversário ainda. Vamos ver, né? Bom, teoricamente também a Portuguesa seria um adversário difícil numa partida final, né? Eliminaram um dos concorrentes ao título. Hoje foi uma partida muito difícil. A equipe da Portuguesa estava bem qualificada dentro de campo. E foi um jogo de detalhe, né? Quem errasse menos, sairia vitorioso. E da onde? Londrina aqui mesmo. Ah, daqui do mesmo? Zona Norte. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado. Irerê. Aí lançamento pro Lucas. Aí Lucas, vai pra cima, linha de fundo, sai o goleiro. Entrou! Gool! Gool! Lucas! Finalzinho de jogo. Pode ser o gol da classificação. Irerê. Lançamento pro Lucas. A defesa parou pedindo impedimento. Ganhou a jogada. E tocou na saída do goleiro. Sem ângulo. A bola foi pro fundo da rede. Lucas. Camisa 10 comemora o gol. Camisa 10 comemora o gol do 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 gol do